Eu quero que você conheça a minha casa na bar. É. Podemos dar uma esticada depois do jantar. Ótimo. Mas, mas vai ficar muito tarde. Tarde? É cedo demais. Podemos tomar o café e o licor lá em casa. Boa ideia. Mas, pra mim, realmente vai ficar tarde. Marta, não seja tímida, querida. Ah, não, não, nada disso. Continue tímida. As tímidas, quando se soltam, são melhores que qualquer outra mulher. Então eu devo ser um lixo, porque a timidez passou a quilômetros de mim. Eu posso ser feliz, eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz. Eu posso ser feliz. O que é isso? O Silvio ficou impressionado com a beleza, né? Mas não é pra menos, gente. Eu chego em Amsterdã e dou logo de cara com aquela mulher. Morena, de cabelos negros, tipicamente brasileira. Linda, talentosa. Olha aí, Olivia! Mas o Silvio tem razão. Realmente muito bonito. É? Como é que você sabe? O que é isso? Eu vi o vídeo hoje à tarde, o vídeo que a Olivia trouxe. É, eu faço com isso. Meu Deus do céu. Olha, faz parte da minha profissão saber quem vai expor na galeria, conhecer os artistas. Claro, claro. A cara de pau, ele, né? Ainda bem que você viu o vídeo. Além da beleza, você não achou o trabalho dela fantástico? Eu confesso que eu não entendo muito de arte. Cada dia eu entendo um pouco mais, mas eu sou um expert. De qualquer forma, eu gostei muito do que vi. E você gostou do que viu do trabalho ou da artista? O que é isso, Bárcia? Eu sou um profissional, tá bom?